Defuma com as ervas da Jurema Defuma com a Ruda e Guiné Defuma com as ervas da Jurema Defuma com a Ruda e Guiné Dei juí, alegria e alfazema Vamos defumar filhos de fé Dei juí, alegria e alfazema Vamos defumar filhos de fé Defuma com as ervas da Jurema Defuma com a Ruda e Guiné Defuma com as ervas da Jurema Defuma com a Ruda e Guiné Dei juí, alegria e alfazema Vamos defumar filhos de fé Dei juí, alegria e alfazema Vamos defumar filhos de fé Defuma com as ervas da Jurema Defuma com a Ruda e Guiné Defuma com as ervas da Jurema Defuma com a Ruda e Guiné Dei juí, alegria e alfazema Vamos defumar filhos de fé Dei juí, alegria e alfazema Vamos defumar filhos de fé Estou ab soulado, alegria e alfazema Defuma com as ervas da Jurema Disonzola bendita É visas da Jurema Dei juí, alegria e alfazema